Aos 88 anos, Berge Kaye Decepci é considerado pelos tunisinos como um velho lobo. O ex-discípulo do primeiro presidente pós-independência da Tunísia, Habib Bourguiba, abraçou a vida política em 1941, tinha 15 anos, aprendeu as noções básicas do ativismo para a libertação da Tunísia contra a colonização francesa. A sua carreira política começou de facto depois da independência da Tunísia em 1956. Foi um dos conselheiros do presidente Habib Bourguiba. Ocupou os cargos de ministro do interior, da defesa e dos negócios estrangeiros. Depois do golpe de Estado de novembro de 1987, de Ben Ali contra Bourguiba, Ecepci mudou de lado e juntou-se ao RCD, Movimento Constitucional Democrático de Ben Ali. Em 1990, em 1991, ocupou o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, um momento negro na sua carreira e na memória dos tunisinos que tenta esquecer. Retirou-se depois da vida política e só regressou em 2011. Em fevereiro, foi eleito o primeiro-ministro do segundo governo de transição, encarregado de redigir a nova Constituição. No mesmo ano, fundou-se o próprio partido, Nida Tunas. Em contraponto ao partido islâmico, Enarda, o seu objetivo era afastar a religião dos assuntos de Estado. Mas nas eleições de outubro de 2011, o seu concorrente conquista a maioria dos votos. Acaba por vingar-se nas legislativas de outubro de 2014, ao demonstrar que o Enarda vai contra a natureza cosmopolita da Tunísia. Nida Tunas ganha a eleição e passa a dominar o parlamento tunisino. A vitória de Béjica e de Ecepsi deixa claro que os tunisinos não deram importância à idade do candidato nem à sua ligação à Penali.